E aí, você tá procurando um Semi Novo? Alma Semi Novos, o lugar certo pra você! Aqui você tem lote com preço reduzido, até 15 mil abaixo da FIPE, veículos baixo KM e periciados, único dono, seu usado entra na troca! E garantimos a melhor avaliação! E a entrada dividida? Até 18 vezes no cartão! E com parcelinhas de 899, você escolhe? Saveiro 1.6 completo 2020, Ford Ka 2021.0 completo, Gol 2020 completo ou Argo Drive 2018 completo também! Agora vem Castelo Branco? 1631, vem pra Alma!